E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar uma coisa muito legal que aconteceu. Eu e o mestre dos vocais, Sr. Felipe de Oliveira, tivemos a grande honra de aparecer no canal de YouTube de alguns dos nossos maiores ídolos musicais, o Blind Guardian. Isso porque eles fizeram um concurso em comemoração aos 25 anos do álbum Imaginations from the Other Side, e a gente participou regravando a música Born in the Morning Hall. E apesar de não termos ganhado o concurso, ganhamos esse react maravilhoso no canal dos caras. E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Dá uma conferida. E aí Muito bem, sim. E aí 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 Boa! Esses dois caras rockam! É muito bem! Às vezes? Eu vou me lembrar uma Vilma, vai poder, também. Minha música. Ótimo pessoal, foi realmente muito bom. Obrigada por terijo! Agora a gente inclusive vai trocar uma ideia com o Felipe ao vivo, pra saber o que ele achou disso tudo. Liga pro Felipe aí, produção. Alô, Felipe? Tá me ouvindo? E aí, tranquilo, cara? O que você achou de ter participado disso aí, cara? Como é que foi ter gravado a música? O que você achou de ter aparecido no canal dos caras? Não, mas como foi ter gravado e tudo? O que você sentiu? Tá bom já. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Inclusive, eu acho que vai cair a ligação logo mais. Entrando num túnel aqui. Caiu. Galera, tá difícil de comunicar com o Felipe. Acho que a fama subiu um pouco na cabeça do menino, ficou meio louco. Então a gente vai ter que deixar pra próxima. E tem mais. Eu ainda tenho orgulho de ter dois alunos que são irmãos e que também são super fãs de Blind Guardian, que também participaram do concurso e apareceram no canal deles. Inclusive, o vídeo deles foi o primeiro a aparecer desse concurso todo. Vou deixar aí pra vocês conferirem também. E se quiserem ver o vídeo completo, os links estão na descrição. Hello, everybody. And welcome to the Imagination Song Contest. Okay, coming up next, it's Rafael and Gabriel, or Gabriel, I guess, from Brazil. And they will perform for us, Bright Eyes. Eww. Stub, 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 stub. Hey, they even go for the same guitars like you know. I was about to say, classic guitars. A black-legged ball and a red Fibanes something. Yeah, a good guitar duo. Yeah, those they're very spiced together. Yeah, pretty good. Well done. Yeah. E detalhe, esses dois irmãos também são aqui de São Carlos. Então, São Carlos representou bem aí no concurso do Blind Guardian. E os dois aprenderam a tocar comigo. Então, se liga, o aniversário do Nightfall from Middle Earth tá chegando, de 25 anos. E se tiver mais um contest e você quiser aparecer no canal do Blind e aproveitar pra aprender a tocar, vem comigo, manda uma mensagem, pô. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por sua atenção. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. Pra esse ano, eu tô preparando muitos conteúdos legais pro canal. E até a próxima. Não!